Da Escola Municipal Maria Mali, eu pediria que a professora Lisiane viesse aqui, professora Lisiane, só apresentar para nós aí os componentes da escola. Bom, então a gente vai ter participação nesse projeto de duas profissionais da escola, que é a professora Patiana, que muitos de vocês a conhecem. Eu até vou dar uma apreensadinha, porque a professora Tatiana também na aula de balé, que está fazendo essa daqui a pouco, né? Já era o que eu começava, né? Já ligaram ela. Então a professora Tatiana vai estar trabalhando no coral, né? Com a professora Luísa. Dizem que essas palmas são bastante merecidas, mas a professora Tatiana é uma pessoa extremamente convivente. Ela já trabalhou com o coral, né? Antes da nossa escola já teve o trabalho iniciado no coral e a gente teve aí bons resultados durante o período em que a gente teve o trabalho dela. E a gente vai ver também a participação da professora Luísa. Tem aqui a professora Luísa, que vai estar coordenando esse trabalho, né? Ela vai estar auxiliando na frequência dos alunos, em questão de disciplina, ela vai ter todo esse apoio, vai estar nisso suporte. Além, é claro, né? Eu e a Claudete também vão estar junto com o seu zelo do trabalho. Nós colocamos todos os dirigentes e professores. Isso, isso. Bom? Obrigada, Luísa. Obrigada, professora Luísa. Eu também pediria agora para vir aqui antes da gente passar para frente a professora Raquel, da Comunidade Escola. Por gentileza. A Comunidade Escola está dando todo o apoio a esse projeto. Então eu gostaria que você nos apresentasse quem são as pessoas, aquelas que estão aqui ou mesmo, que estão envolvidas aí nesse projeto. Boa noite. Vocês sabem que o programa Comunidade Escola é um programa que abre as escolas os finais de semana, né? Com várias atividades. E como o programa tem crescido muito, hoje nós já conseguimos ter parcerias que trazem oportunidades para a comunidade durante a semana, como é essa parceria agora com o Bairro e com o apoio da Eletro Sul, o cadrocínio da Eletro Sul. Nós somos uma equipe com a Comunidade Escola que vai estar sempre acompanhando também. Então sou eu, a Raquel, ou a Helga, aqui na Regional do Cajuru. Nós temos 93 escolas que abrem todo final de semana. Já aproveito até para convidá-los para que estejam aqui. Nós estamos com vários cursos para os pais, para adolescentes a partir de 14 anos, todos com certificação. Então, nós agradecemos ao Lions, agradecemos essa oportunidade da escola para, mais uma vez, abraçar e verem aceitar. E vocês, principalmente, pais responsáveis que estão aqui e que entenderam o nosso convite e com certeza vai ser um sucesso esse nosso projeto. Então, em nome da nossa secretária, Eliane Sabaghi, em nome da nossa chefe de núcleo, Isabel Pupas, nós damos boas-vindas a todos vocês e desejamos que nós tenhamos aí um ano de muito sucesso e um projeto que realmente possa fazer a diferença aqui na nossa comunidade. Muito obrigada. Então, é uma satisfação uma vez apresentado todos os diretamente envolvidos e outros mais, né, que nós não conseguimos dominar todo mundo que está ajudando e vocês, os pais, as crianças, os alunos, fazem parte fundamental disso tudo. Nós estamos aqui na programação com algumas turmas já definidas. Turma de Violino 1 vai ter aula toda quarta-feira às 18 horas com o professor Rogério. A turma de Coral 1 5 e meia, tá bom. Então, ó, onde está 18 horas é 17 e 30, 5 e meia da tarde. O horário, obviamente, eu tenho essa informação antiga aí que houve mudança. Isso já foi combinado com o Rogério e tudo, né, professor? Isso, mas a turma não mata a inscrição para a primeira. Ah, ótimo. Então, tá, olha, 17 e 30, foi bom, que é corrigido, obrigado. Então, a turma de Coral 1 é toda quarta-feira também às 17 e 30. Então, existem pessoas ou alunos que estão com interesse em coral e violino. Aí vai ter um pequeno conflito de crença. O que pode ser feito nessa fase inicial é fazer com que violino 1 faça com coral 2. Porque uma turma é a quarta-feira e a outra é a sexta. Aí eu pediria, então, que os responsáveis aí pelo monitoramento e que fizessem essas turmas tomassem esse cuidado quando tiver uma criança que tem interesse nos dois cursos, né. Então, a professora Tatiana, então, é do Coral 1. Este aqui à frente, ela vai ser responsável pelo Coral 1 e Coral 2. Turmas de quarta e sexta-feira. Ok? Como é que vai funcionar a coordenação e a equipe do trabalho que nós vamos desenvolver em conjunto? O coordenador geral é o maestro e compositor Rogério Fringer. Ele hoje, ele não pôde estar aqui porque ele está num trabalho na Sinfônica do Paraná, lá no Teatro Goiêra, onde ele também trabalha. Então, hoje, ele está em função, em ensaio, com a Sinfônica do Paraná, e não pôde, infelizmente, estar aqui. Ele manda um abraço bem afetuoso a vocês. Ele é, então, também o professor de violino. Ele vai sair lá no Teatro Goiêra e, nas quartas e sextas-feiras, ele virá aqui junto com as crianças para poder ensinar violino. Um trabalho totalmente doosário de um grande maestro e compositor que tem um currículo vastíssimo. ele já esteve no exterior, já trabalhou no exterior, já fez composições belíssimas que vocês vão ver aí logo no final da apresentação. A professora de campo rural, como já foi dito, é a professora Tatiana Honório da Silva, que vai dar também as duas aulas, quartas e sextas. E a coordenadora de turnos para fazer com que as organizações é bem adequada e em circuito bastante da disciplina e da presença dos alunos, o que é fundamental para o projeto, a professora Luísa, a Kemi, ela vai, então, ficar encarregada de fazer todo esse monitoramento aí com as turmas. Apresentações externas, depois que as crianças estiverem adequadamente treinadas ou treinadas, elas precisam também ter uma desinibição natural para se apresentar em público. Então, nós estamos fazendo pelo menos três apresentações externas, além de outras apresentações que vai ser feita aqui na escola para os pais e para os responsáveis, as famílias, que vêm ver o trabalho que está sendo feito pelas crianças. Então, primeira apresentação que está programada, nós temos um evento anual que se chama Macarroada Beneficente do Lions Club, BATEL. Isso ocorre todo mês de outubro. Então, nesse mês, as crianças vão lá nesse evento para jantar conosco e ter uma apresentação do trabalho desenvolvido até outubro. Então, se vê, nós temos abril, maio, julho, julho, agora, o ser mesmo com o público. Temos sete meses para ter uma apresentação das crianças lá em público. Também, no teatro com Jesus, lá no onde está o professor Nilson, que também não pode estar aqui hoje porque ele estava com um problema de horário e deu problema de marcação de coisa que não podia voltar. Ele também pede desculpa e manda um abraço para vocês, mas ele está abrindo a possibilidade de fazer as turmas de corais, principalmente o coral, participar do festival de corais que ocorre todo ano no Teatro Bom Jesus. E vamos ganhar. É um concurso lá que vamos ganhar. E depois em dezembro alguma coisa que ainda não está fixada, depois que tem a interrogação ali, em dezembro vamos ter o Natal das crianças. Bom, qual é o objetivo desse belíssimo projeto? Promover a educação integral de crianças e adolescentes, desenvolvendo nelas a sensibilidade e a criatividade humana por meio da música e a educação rural, visando a formação plena do cidadão para que venha ser capaz de contribuir ativamente com as mudanças socioculturais necessárias para a construção de um mundo melhor e de uma sociedade mais ética, ética, digna e solidária. objetivos específicos, desenvolver a sensibilidade, aquela percepção auditiva e a memória musical que toda criança tem só para ser desenvolvido. Possibilitar que os alunos aprendam a utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e comunicação musical. conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito também na hora que se toca violino, na hora que participa de um coral, elas estão tendo que adotar respeito para o seu colega, diante da variedade de manifestações musicais do Brasil e de outros países e povos. Nós temos que diminuir o tempo ocioso dos alunos, aquele tempo que as crianças ficam na rua, ficam sem fazer nada, sujeita a uma série de outras coisas diferentes daquilo que pode aprender na escola. Então, longe da violência e de outros tipos de desvio de cultura. Nós podemos criar oportunidade de cultura e lazer para todos os envolvidos, não só as crianças, mas também os pais os responsáveis, os avós, os irmãos, enfim, toda a família que está envolvida nesse projeto. Vamos organizar a apresentação dos alunos, como já foi dito, na comunidade, como forma de desenvolver sua autoestima. As crianças têm que se amar, cada um tem que se amar. Segurança, tem que ter segurança para se comunicar com outra pessoa e capacidades de comunicação e desenvolvimento pessoal. são coisas paralelas que acontecem junto com a educação cultural e musical. E desenvolver, principalmente, a capacidade de concentração e disciplina das crianças sobre adolescentes. Nós precisamos fazer com que, na hora de fazer alguma coisa, as crianças tenham concentração e aprendam desde cedo que eles se dificultam. auxiliar o aluno em seus múltiplos aspectos de formação. Por quê? A formação é tudo, isso faz parte da formação humana. Para você ser alguém na vida, você tem que estar formado. Hoje, a competitividade é muito grande e as pessoas têm que ser preparadas desde o seu início para poderem fazer a sua atividade melhor. Muito bem, além da habilidade musical que nós queremos desenvolver, existe o desenvolvimento pessoal, isso aí é de grande desenvolvimento. A disciplina, a capacidade de concentração, reflexão, liderança, comunicação, trabalhar em equipe, tudo isso é fundamental na vida moderna. Fortalecer a autoestima, valorizando a si própria, construção de um projeto de vida, as crianças têm que ter isso, as crianças têm que ter a oportunidade e sonhar de fazer com que a sua vida seja aquilo que ela conhece e que ela tem que conhecer boas coisas da vida. Sonhos, projetos, utopias têm que se tornarem realidades. Cidadão consciente, maduro, autônomo, ele tem que ser dono de si, não submerso a uma outra pessoa, a uma outra violência. Também existe agora responsabilidade. Quais são os requisitos e os compromissos por parte do aluno? O aluno tem que estar matriculado no ensino fundamental. As coordenadoras e monitoras estão tendo que verificar realmente se a matrícula desses alunos está regular. Ter disciplina e desejo, vontade do desenvolvimento pessoal. As crianças têm que ser motivadas a criar esse desejo e é isso que nós vamos procurar fazer. Participar assinuamente das aulas é importante, não pode faltar. Citar um projeto um projeto desse é um projeto gratuito oferecido com o patrocínio dos nossos patrocinadores e o envolvimento de pessoas que se dedicam ao trabalho comunitário, como são os nossos companheiros do Raios, próprio pessoal da escola, ele tem que dar aula em todo e nós só queremos a participação. Que bem que esteja presente em todas as aulas. Praticar as tarefas e orientações dos professores além das aulas e ensaios. Não adianta vir aqui fazer que toque o violino, chega em casa e esquece, não lembra mais, não lembra aquelas tarefas que foi dado. Tem que lembrar sempre. Praticar e dispor-se a participar das apresentações na comunidade e externas para acabar com a inibição. Eu lembro de uma história quando eu era da idade de vocês, mais ou menos, eu não conseguia falar em público de jeito nenhum. Eu parecia que estava dentro da casca do louco, sabe? Porque ficava ali quietinho. A voz não saía. A voz não saía. E hoje eu falo até demais. Eu quero que vocês tenham segurança para poder falar, se comunicarem com todo mundo. Também, os pais e os responsáveis por essas crianças têm que assinar um termo de compromisso. Esse termo que vocês estão assinando. Aliás, um aviso, quem ainda não assinou o termo de compromisso, depois da apresentação, nós vamos voltar ali às mesas e o pessoal que estava no final da... Obrigado. O pessoal que estava no final da fila, que ainda tivemos que começar a apresentação, aí, rapidamente, nós vamos fazer a inscrição e vocês vão receber uma cópia do termo de compromisso. os pais têm que incentivar o aprendizado e o prosseguimento do filho ao longo do ano letivo. Ah, papai, eu não quero ir para a escola hoje. Não quero. Ah, então, tá bom, meu filho. Não vai. Não, não é assim. Não, filho, você tem que ir. Você lembra o que aquele moço disse no dia da primeira aula? Vocês têm que participar todo dia. Tem que ir, sim. Não é porque você está com resfriadinha e a gente não vai. Tem que ir e tem que fazer com que o filho participe dessas aulas. Os pais têm que comparecer nas reuniões promovidas para a paz e o responsável. Ao longo do projeto, nós vamos fazer outras convocações, não é, professora Lezé? Vamos fazer outras convocações a que vocês venham para a escola para a gente conversar, para ver, fazer uma apresentação de cidadania, aquilo que o Lai está fazendo, o que pode fazer, o que pode mais ser ajudado na formação das crianças. Enfim, vamos fazer alguma coisa. Então, nós vamos convocar e vocês deverão participar dessas reuniões. E, quando possível, participar das apresentações na comunidade e as externas. Claro que a gente entende que existe problema de locomoção, tudo. Nós vamos ter ônibus especiais para as crianças e para os monitores, para levar as crianças onde elas podem se apresentar. E esse ônibus é a responsabilidade do projeto. O deslocamento das pessoas que quiserem ir, aí cada um cuida da sua parte. Não é, professora? Muito bem. Qual é o material que a gente está disponibilizando para todo esse projeto? as camisetas. Nós estamos elaborando camisetas da comunidade escola, que já existe. A comunidade escola está nos fornecendo essas camisetas. Nós vamos colocar uma identificação da escola de música lá, na camiseta, para que todo mundo esteja devidamente uniformizado, tanto nos ensaios ou nas apresentações. E aí aparece do lado das costas, aparece o símbolo intuitivo e da Unesco, que já existe, e daí a Eletrobras e o Brasil, que tem uma frase muito bonita aqui. Vamos ver se eu consigo ler aqui. País rico é país sem pobreza. Isso é da nossa Dilma, né? Dizendo que país rico é país sem pobreza. Bom? Então, vai estar assim a camiseta. É que